Podem ficar com a coroa, Wiz não faz mal Não estou no hip hop por causa do metal Meu objetivo no rap ainda é o mesmo pelo qual entrei De vocês ninguém tá capacitado pra ser meu rei É que meu rei tem de cantar mais do que pneus antes Tem de respeitar a coroa e não usar turbantes Que nem o Aquiles, meu rei não é qualquer agameno Tem de ser soberano e não esses reis julianos Não permita, com excesso de liamba te faz sentir rei Não tens legitimidade, nem sequer um luei Um é das luas, outro da coloca Sem honra nem glória, mentalidade oca Chega de blá, 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 parem com queen, queen, queen Pelo que sei na música não teve nenhum equi Cata é vala, moíla, rei, engola outro de peso Eles nem se siga barco e tornaram o rei, ele é de aqui Música não tem trono, mas todos querem ser rei Se a oicota fossem título seria uma KKK Muitos pra bater meu mandato até penetram gay KKK, rei, rei, rei Música não tem trono, mas todos querem ser rei Se a oicota fossem título seria uma KKK Muitos pra bater meu mandato até penetram gay KKK, rei, rei Ser rei é muito mais do que aguentar agulhas do tatuador É ser triunfante, nobre e com algum vigor Que sabe tomar decisões de preferência sóbrio Que seja realizado depois do momento sombrio Que no seu reino dirige pessoas Eloquentes, promissores e não putos armados em delinquentes Que conhecem a história de Nhaka, Atolo e Samanonga Não quem engravida é o vosso king, sepua Eu também já criei cabelo e vos digo mete cabeçudo E quando não se tem discernimento piolho é tudo E aí nem duque serás, é só coça, coça O rei do rap quer beatbox, não copo e fumaça Rei Big Nelo mostra a barriga e mostra o tutu Rei C4 usa mais a cabeça do tutu Rei NJ depois da liama nas novinhas da tutu Rei Elias de Akimueso é muito ilusão, agora tá tudo Música não tem trono, mas todos querem ser rei Se a oicota fossem título seria uma KKK Muitos pra bater meu mandato até penetram gay 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 Rei Rei Música não tem trono, mas todos querem ser rei Se a oicota fossem título seria uma KKK Muitos pra bater meu mandato até penetram gay 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 Rei 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 Música não tem trono, mais todos querem ser rei Porque aqui nessa situação é uma KKK Que pode ser rei Que pode ser rei E assim, se não tem trono, mas todos querem ser o teatro Que pode ser rei